Fala Bengares, Gleison Jr. chegando e hoje em nosso vídeo você vai ficar sabendo sobre música cantada em Armênio que acaba de estrear por Sérgio Tanquian, o vocalista aí do System of a Down. E tem mais, o Queen vai lançar uma música inédita com vocais de Freddie Mercury, música essa resgatada recentemente por Brian May. E pra fechar, os brasileiros do Freak Show apresentam capo e revelam que novo EP será lançado no mês de julho. Tudo isso agora, aqui na Rode Metal. Para a gente começar, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique informado sobre as principais notícias do universo da música pesada de segunda a sexta às 17 horas. E vamos direto ao ponto. O armênio Sérgio Tanquian, vocalista do System of a Down, acaba de estrear uma música inédita e cantada em Armênio. Tudo isso você vai ficar sabendo agora, aqui na Rode Metal. O vocalista do System of a Down, Sérgio Tanquian, está transmitindo seu novo single em Armênio, Amber. O single apresenta vocais adicionados de Sevak Amorian e foi escrito em 2017, depois que Tanquian visitou o país como parte da coalizão Just For Armênia. O vídeo de Amber foi dirigido por Ragh e Adalim e o single estará disponível em todos os serviços de streaming nesta quarta-feira. E olha só, para você que é fã do Queen, vem música inédita, com vocais de Freddie Mercury. Encontraram ali uma pérola gravada há muito tempo atrás e os caras vão lançar. Vou te dar os detalhes agora aqui na Rode Metal. Roger Taylor e Brian May do Queen revelaram que desenterraram uma música inédita da banda com o falecido vocalista Freddie Mercury. A faixa originalmente foi gravada em 1988, durante as sessões do 13º álbum de estúdio do Queen, The Miracle. Falando à BBC Rádio 2, antes da apresentação do Queen com Adam Lambert no concerto Platinum Jubileu, da Rainha Elizabeth II, no último final de semana, Taylor disse Encontramos uma pequena joia de Freddie que...